Morpho! Morph em um dinossauro de brinquedo! Tumos de ensaio rolantes! Eu acidentalmente derrubei esse raio de vida que eu ia apresentar na Conferência Nacional de Ciências! E ele fez seus dinossauros de brinquedos se tornarem reais! Mas ele quebrou! E não posso transformá-los de volta em brinquedos! Mila, pode tomar conta deles enquanto eu conserto meu raio de vida? Pode deixar, Professor Rashid! Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito! Ótimo! Voltarei assim que puder! Então, brinquedos de dinossauro! Enquanto esperamos o Professor Rashid voltar, nós vamos brincar! Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir! Agora é de pega-pega! Está com você, Tiranossauro Rex! Tiranossauro Rex! Tiranossauro Rex! Tiranossauro Rex! Lá! Elefreia o saco da pele которой, Tiranossauro Rex! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, agora sim. Demorou mais do que eu esperava, mas está consertado agora. Vamos voltar para os dinossauros de brinquedo agora mesmo. Espero que nada de mal tenha acontecido enquanto eu estava fora. Ah, tubos de ensaio rolantes! Professor, você quer participar do nosso piquenique? Estamos nos divertindo demais! Obrigado, Mila. Mas eu acho que é hora de transformar os dinossauros de volta em brinquedos. Preparar? Professor Rashid, eu acho que os dinossauros não querem voltar a serem dinossauros de brinquedos. Eles estão se divertindo muito sendo dinossauros vivos. Sim, Mila. Mas a cidade não é lugar para dinossauros. Ah, eu tenho uma ideia! Talvez o Kenneth, dono do zoológico, tenha um lugar legal para eles. O que é isso? São dinossauros de brinquedos gigantes? É! Acidentalmente, o professor Rashid atingiu eles com o raio de vida. Você tem algum lugar para os dinossauros de brinquedos viverem, Kenneth, dono do zoológico? Bem, o zoológico só tem um lugar para animais grandes. E é lá onde os elefantes já vivem. Mas, durante minhas viagens, eu acho que vi uma ilha inabitada. Aonde os dinossauros de brinquedos poderiam viver. Vamos lá agora mesmo, Morpho! Está lá! Parece que vocês já estão se divertindo. Essa ilha é um ótimo lugar para vocês. Mas nós devemos voltar para casa também. Tchau, dinossauros de brinquedos! Tchau, tchau! Leal! Girafa! Elefante! Hã? Não tem nenhum camaleão aqui! Ah, que chato! Eu queria tanto tirar uma foto de um camaleão. É claro! Camaleões podem mudar de cor, então eles ficam muito difíceis de se ver! Uau! Morphle quer ser camaleão também! Morphle não vê camaleão! Olha, bem ali, Morphle! Ah, você se esconde bem! Ah, isso é uma ótima ideia! Vamos brincar de esconde-esconde! Camaleão, você quer brincar com a gente de esconde-esconde? Ei, que legal! Um, dois, três... Oito, nove, dez! Lá vou eu! Te achei, Morphle! Agora podemos procurar o camaleão junto! Difícil achar camaleão! Ele é muito bom em se esconder! Hã? Aí está você! Está bem! Vamos brincar de esconde-esconde de novo! Um, dois, três... Oito, nove, dez! Estou te vendo na árvore, Morphle! Ah, me achou de novo! E aí está você! O que foi, Morphle? Morphle muito fácil de achar! Morphle vermelho! Oh! Eu tenho uma ideia! Me espere aqui! Oi, Mila! Oi, senhor pintor! Será que você pode me emprestar a sua tinta e o pincel? É... É claro que pode! É sempre muito bom ver a nova geração querendo começar a pintar! E é claro que você... Ah, agora estou pronta! Camaleão, desta vez, você vai procurar eu e o Morphle! Tá bem, Morphle! Pare aqui! Hã? Agora fica paradinho! Tcharam! Ah! Camaleão está vindo! Não se mexa, Morphle! Você me achou! Mas ainda precisa encontrar o Morphle! Morphle se esconde bem! Êêêê! Ah! Aí estão vocês! E vocês estão com o Camaleão! Espere um pouquinho, senhor Wilford! Agora sim! Obrigado, Mila! Agora, Morphle! Você pode tirar uma foto com o Camaleão também! É... Morphle? Ah! Ah! Está muito quente hoje! É! Morphle quer sorvete! Essa é uma ótima ideia, Morphle! Que tal vocês dois pegarem uns sorvetes pra nós daquele caminhão de sorvete? Não se esqueçam de comprar um pra mim! Tá bem, papai! O sorveteiro está indo embora! Ah, não! Já sei! Vamos atrás dele! Morphle! Morphle em um carro de corrida de sorvete! Morphle em um carro de sorvete! Hã? Pra onde ele está indo? Ali! A ponte está subindo! Legal! Ufa! Foi divertido! Oi, crianças! Vocês gostariam de um sorvete? Sim, sim! Ótimo! Eu tenho sorvete de chocolate, baunilha, morango, pimenta e concreto e cebola crua, maionese e... Eu quero baunilha! Chocolate! E vou levar um de cebola crua pro papai! Ele vai adorar! Êêê! Sério? Esta é a primeira vez que eu vendo este sabor! Muito obrigado! Agora vamos voltar, antes que o sorvete do papai derreta! Atrás deles, Morphle! Desprestamos eles, Yor! Ah, não! Ah, não mesmo! O quê? Ah, eu queria muito um sorvete agora! Voltamos, papai! Oba! Sorvete derretendo! Ah, não! Eu queria tanto esse sorvete! Ah, não! Mas nós vamos pegar outro rapidinho, papai! Olá! Vocês voltaram! Eu quero outro sorvete de cebola crua, por favor! Nossa! Este é o segundo sorvete de cebola crua que eu vendo! Vamos levar o sorvete pro papai, Morphle! Rápido! Este é o melhor dia da minha vida! Ai, bandidos! Este sorvete é nosso agora! Ah, é nosso! Este é o meu sorvete! Desculpe, senhor! Foi sem querer! E devolva! Obrigado, Mila e Morphle! O sorvete não derreteu nem um pouquinho! Sabor cebola crua! Oh, ops! A celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros! O professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros! Uau! Que legal! Vamos também, Morphle! Morph em um tiranossauro Rex! Mas esperem! Temos uma outra competidora! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio! Estão todos prontos? 3, 2, 1, já! Morphle! 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 Vamos competir também, Yoda Vamos lá Agora vamos vencer essa corrida! Ah, os bandidos estão aqui e estão roubando pra ganhar! Não é justo! Olhem, senhoras e senhores! Temos um vencedor! Roubando dinossauros, hein? Não na minha cidade! Parabéns aos vencedores! Nós não ganhamos, Morpho! Mas pelo menos temos um vencedor honesto! Essa girafa parece um pouco doente! Ah, Mila! Morpho! É terrível! Todos os animais pegaram a gripe animal! E precisam ser levados ao médico! Nós podemos ajudar, senhor Kennedy! Morpho! Morpho em uma ambulância! Entrem todos vocês! Garanto que vão se sentir melhor rapidinho! Você não está feliz de trazer os animais ao médico, senhor Kennedy! O que houve? Ora, mas é claro! Claro que estou feliz, Mila! Mas, esta tarde, muitas pessoas virão ao zoológico! Mas, esta tarde, muitas pessoas virão ao zoológico! Morpho! Morpho! scandale! Morpho! Morpho em um canguru! E uma comparação! Ah! Olha, babá! É um cão-guru! Ai, que bonitinho! Vamos ver o que tem nessa jaula. Aqui diz... tigre. Mas eu não estou vendo nenhum. Morpho, agora morfe em um tigre. Oh! Aí está! Dono do zoológico! Onde está a girafa? Acho que ela está em uma das árvores. Ela gosta muito de ficar lá. Uau! Isso é demais! Macacos! Alô! Tem alguém em casa? Nenhum elefante? Que estranho! Rápido, Morpho! Você precisa virar um macaco! Não! Um elefante é mais importante! Faz alguma coisa, Morpho! Alô! Macacos! O quê? Um elefante? Aqui diz que você deveria ser um macaco! Você disse elefante? Onde ele está? Morpho, você precisa morfar em um golfinho! E um leão! Onde estão os passarinhos? Não consigo encontrar o rinoceronte! Os crocodilos ainda estão dormindo! Morpho, você precisa morfar rápido! Minha nossa! Que animal incrível! Esse animal é o mais legal de todos os tempos! Bom trabalho, Morpho! Olá, papai! Voltamos! Oi, Millie! Morpho! Você está todo sujo! O que foi que você fez? Morpho! Primeiro nós vimos uma senhora que pediu ajuda para achar o seu chapéu perdido! Eu perdi meu chapéu! Vocês podem me ajudar! Morpho morfou em um cachorro de busca e começou a procurar por todos os lados o chapéu! Morpho! Morpho! Achou o chapéu! É! A senhora ficou muito feliz quando Morpho o achou! Depois encontramos o mecânico Joey! Morpho! Eu preciso da sua ajuda! Meu reboque quebrou! Morpho morfou em avião! E também em um tricerátofio! E um robô! Obrigado, Morpho! Você não poderia ter rebocado o carro? Ah... É... Sim! Mas... O construtor Lawrence! Então o construtor Lawrence nos pediu ajuda! Eu deixei minha furadeira lá em cima do prédio! Morpho guindaste! A área da obra estava muito lameada! Obrigado, Morpho! Você fez muito bem, Morpho! Mas agora... Você precisa muito tomar um banho! Banho? Morpho não gosta banho! Morpho! Volta aqui! Vamos lá, Morpho! É só um banho! Morpho não gosta! Morpho! Morpho não gosta! Te peguei! Oh... Onde ele foi parar? Vamos lá, Morpho! É só um banho! Não! Te peguei! Não! Morpho não quer banho! Não! Morpho não gosta banho! Eu te ajudo, papai! Bom, pelo menos agora o Morpho tá na banheira também! Morpho gosta banho! O quê? Agora você gosta? Olha esses macacos, Morpho! Eles são engraçados! Morpho, Morpho e um macaco também! Macaco! Morpho, olha! Morpho é muito legal. Oh, haha, você tá aí! Vamos lá, pessoal! Ei! Esses macacos levados estão aprontando! Vai encontrá-los, Rodrigo! Ah! Me desculpa por isso! Aqui está! Você foi ótimo, Rodrigo! Você é o único macaco que nunca apronta nada! Você sempre me ouve! Olha, Rodrigo! Esquecemos de um macaco! Ele tá indo pra longe do zoo sozinho! Isso sim aprontar! Vá pegá-lo, Rodrigo! Traga-o pra casa em segurança! Tá bom! Se divirta! Até mais tarde! Olha, Morpho! É outro macaco! Ah, não! Ele quer pegar você! Ah! 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 E aí! Pra onde você está levando o Morpho? Morpho! Ótimo trabalho, Rodrigo! Você o trouxe de volta pra casa! Tá bom, Rodrigo! Você fica aqui e fica de olho nos macacos que ficam aprontando! E o que for que faça, não deixe esse macaquinho levado fugir de novo! Morpho é petimógico! Morpho não é macaco! Morpho, vai pra casa! Morpho, saudade de Milo! Oh! Roderick, eu achei que você era o único macaco que nunca aprontava! Eu te disse pra não deixar ele fugir de novo! Você não me ouviu! Morpho, eu estou muito desapontado com você! Ah? Você não é um macaco! Não! Ele não é um macaco! Ele é meu pet mágico Morpho! Ele só morphou em um macaco! Me desculpa, Morpho! Eu pensei que você fosse um macaquinho! E agora eu entendo porque você não me ouviu, Roderick! Você sabia que o Morpho não era um macaco! Não sabia? Você só queria levá-lo pra casa! Pra Mila! Você realmente não aprontou! Agora vamos pra casa, Morpho! Morpho quer voltar pra casa do macaco! Morpho, brincar com o macaco! Morpho! Morpho! Morpho não apontou! Morpho não aponta! Legenda Adriana Zanotto